A novinha tem o dom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Olha pra mim, joga o cabelo, quebra sem ter medo Tô interessado em saber o gosto do seu beijo Na movimentação, a novinha tem o dom Lancei essa pras faixas rosas, faz a jogadinha Mordendo a boquinha pros cria Lancei essa pras faixas pretas, faz a jogadinha Mordendo a boquinha pros cria Na movimentação, a novinha tem o dom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha mordendo a boquinha Faz a jogadinha mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha, fochia Olha pra mim, joga o cabelo, quebra sem ter medo Tô interessado em saber o gosto Tchau, tchau